Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, ora viva, muito boa tarde aos nossos ouvintes e telenautas, mais uma vez estamos aqui com Ciência Aberta e esta semana vamos conversar com uma convidada especialíssima, doutora Carla Queiroz, muito boa tarde doutora Carla. Muito boa tarde caros telenautas, eu sabia essa palavra, você diz internautas, telenautas. Hoje com a tal da, pois exatamente, a tal da hipermídia, permite que nós sejamos vistos e ouvidos para além da rádio, pois então as pessoas estão a ver de vários lugares, Facebook, mais tarde também pelo YouTube, então e aí esses que nos veem dessa forma, também precisam de ser saudados. Estão saudados com muito carinho e um abraço para todos. Conosco como sempre a fazer assistência técnica e cá está o Luquênio hoje. Muito boa tarde Luquênio. Nós hoje vamos falar da educação e transformação, como tema da nossa conversa de hoje, justamente porque doutora Carla é alguém que trabalha muito nessa frente de batalha, nesse fronte, o fronte da educação. Mas antes de trabalharmos, de começarmos já a falar sobre o nosso tema, eu vou pedir a doutora Carla, que é o que nós fazemos a todos os nossos convidados, que se apresente muito rapidamente. Por favor, doutora. Bom, muito obrigada. Eu não gosto muito de me apresentar, eu tenho a mania de gostar de ser apresentada. Às vezes a gente não consegue dizer tudo o que quer acerca de nós mesmos. Quem eu sou? Quem é a Carla Queiroz? Carla Queiroz é uma mulher angolana, com muita vontade e muita garra, que gosta muito de trabalhar o tema da educação, do desenvolvimento, da sociedade, do ensino superior. Eu sou licenciada numa coisa muito estranha, mas quando eu digo, não me perguntam, mas o que é isso? Sou licenciada em defectologia, que é uma ciência que estuda defeitos. Um ano. E fiz uma especialização em algo muito mais complexo ainda, chamada oligofrenologia. E em oligofrenologia nós estudamos as pessoas com oligofrenia, pessoas que têm dificuldades mentais, problemas ou perturbações mentais. E trabalhamos um pouco nesta área, muito pouco, mas no nosso regresso fiz a licenciatura em Cuba. Depois regressamos para Angola, trabalhamos no Ministério da Educação, a formar professores e a capacitar um pouco o pessoal que trabalhava nas escolas especiais em Benguela, no Ambo, na Uila, em algumas províncias. Isto estou a falar de muitos anos atrás, estamos a falar quase 30 anos atrás. 1991 foi quando eu acabei a licenciatura e me integrei ao mercado de trabalho com uma aspiração, como a de qualquer uma pessoa jovem, licenciada, que regressa a Angola com 22 anos, depois de ter vivido 12 anos lá fora. Depois fiz um mestrado muitos anos depois. O meu mestrado só venho a fazer em 2012. Fui para a Inglaterra fazer um mestrado em Ciência Política, Governação e Políticas Públicas na Universidade de Manchester. E também, alguns anos depois, volto a sair para fazer o doutoramento, tenho um doutoramento em estudos de ensino superior pela Universidade de Queen's, University Belfast, também na Irlanda do Norte, na Inglaterra. Portanto, esse é um percurso académico. Como pessoa, tenho um percurso muito ligado às ONGs, às associações, às organizações não governamentais, à Embaixada Americana, muito mais, à Agência Americana de Apoio e Desenvolvimento Internacional. E trabalhei na África do Sul como diretora regional para a África Austral, de programas ligados a direitos da criança, governação, combate à pobreza, luta contra o VIH, sobretudo para a África do Sul e a região da Sadeca. Então, um bocado da minha experiência atualmente, professora universitária, com muito orgulho, muita vaidade, de ser investigadora, pesquisadora, é alguém que acredita que a transformação da sociedade passa pela educação. Não há desenvolvimento sem educação. Sim. É uma trajetória que, apesar do resumo que a doutora fez, mostra a riqueza da sua caminhada. E, se calhar, ela também é uma boa forma de mostrar aos mais jovens, aqueles mais jovens, sobretudo que nos ouvem, que o caminho faz-se caminhando, mas ele faz-se por muito tempo. É preciso muito empenho, é preciso muita consistência também, porque senão não se chega lá. E parece que a impressão hoje, para muitos de nós, é que temos um sentido de urgência, enquanto jovens, muito grande. Queremos chegar lá muito rápido. Não sabemos onde é que é esse lado, mas queremos chegar muito rápido aos lugares. E, sobretudo, chegar rápido aos títulos. Isso, sim. Eu penso que a grande pressa, a urgência do sucesso, e a sociedade de consumo, e essa sociedade muito tecnológica, impõe ao jovem uma noção de que só tem sucesso se tiver um diploma na mão. É errado pensar assim. Primeiro, é preciso uma qualificação, uma competência técnica, uma habilidade que te permita ser útil à sociedade. Depois, nessa correria, é a pressa por usar o fato e a gravata. Sim, sim. É a pressa em ser diretor num ministério. Em vez de pensar em ser um agente transformador na empresa, numa fábrica. Sim, sim, sim. Trabalhar para um posto comunitário, qualquer, num serviço, numa escola. A gente pode também fazer quase o mesmo que faz. E, às vezes, melhor do que pensarmos em títulos e cargos e funções. Que retrasa um pouco até o saber. Desculpe lá, dizer isso. A professora acha que falta, vamos dizer assim, falta mais formação técnica para a nossa geração, é isso? Acho que sim, e não digo eu. A estatística mostra que temos um país que tem uma pirâmide de educação, o sistema de educação está desalinhado. Nós estamos a falar de um ensino primário que tem quase que 75% da população, com idade infantil, a assistir o ensino primário até a sexta classe, mas depois perde-se. O ensino secundário vai para uma taxa de menos de 13% e depois temos um segundo ciclo de ensino secundário com apenas 7% ou 8% da população. O que é que acontece? As pessoas que deveriam desenvolver habilidades técnicas, de trabalho útil e transformador para a sociedade, não se encontram a estudar. E, provavelmente, poderiam estar ocupadas em algum trabalho socialmente útil. Estou a falar de adolescentes. Sim, sim. Pessoas com 15, 17 anos, que poderiam, antes de pensarem em entrar para a universidade, pensarem em adquirir alguma competência, que os tornam mais úteis. Quase todo mundo é isso que acontece. O jovem, até antes de entrar para a universidade, já trabalhou numa McDonald's, já trabalhou num serviço qualquer. Ele tem competências também que o tornam mais maduro, para ajudar a sociedade. Mas e como resolver isso, vamos assim dizer, num contexto como o nosso, com as altas taxas de desemprego que nós temos? Porque, se calhar, essa vontade de fazer alguma coisa mais útil, mais técnica, até existe em muitos jovens. Mas, também, em contrapartida, temos essa dificuldade. E, muitas vezes, eles encontram outro obstáculo, que é que precisa de experiência. Sim, sim. Mas, eu costumo dizer que a experiência também não se faz só na fábrica. Há experiências de trabalho comunitário que só basta a minha iniciativa. O jovem, em vez de ficar a descansar muito ao telefone, quem está aqui connosco, ele está a nos ouvir. Ele precisa de se engajar. Sim. O meu livro chama-se Engajamento, exatamente por isso. Engajamento comunitário, que parte só de tu acordares e decidires, eu quero ser útil à minha sociedade. Exato. E vou me levantar, vou procurar mulheres zungueiras, e vou trabalhar com elas, vou ensiná-las a ler e escrever, por exemplo. Então, se eu já tenho, não consegui emprego em outro sítio, mas vou fazer algo socialmente útil para ajudar. Há ações que podem ser feitas. Por outro lado, é a própria economia. A nossa economia é muito incompleta, para não falar em alguns sentidos da economia. Os atores econômicos têm muito pouco poder, alguns, que pudessem ajudar a uma dinamização e circulação do dinheiro, que permita maior emprego, maior empregabilidade para os jovens. Então, essa questão. Mas por outra ideia, também, a educação tem que passar por melhorarmos o ensino secundário. Angola precisa dar um salto, para mim, sim, melhorar o ensino primário, mas a grande aposta para os próximos anos deve ser ensino secundário. Podemos fazer rápido ensino secundário no campo. Vamos abrir escolas em Caxito, em Cateto, no Canto, no Cubango, no Moxico, levar os jovens, tirá-los das cidades. Estão desempregados, estão sem educação. Vamos levá-los para áreas onde eles também aprendem essa valorização do trabalho comunitário e outras formas de estar. Se calhar, agora, não vou chamar de regressão, mas há uma mudança de perspectiva em relação a isso, em relação à educação no ensino secundário, que talvez não vá permitir que se faça essa ida do jovem ao campo. Eu falo, por exemplo, da reforma que vai acontecendo, em que algumas formações, por exemplo, a área da formação de professores, que também acontecia em relação ao ensino médio, e aí entravam como atores as escolas da antiga escola, como é que se chamava? Magistério? Não, não, não. Sim, os magistérios, mas a escola de formação dos professores do futuro, ADPP. A formidade ADPP. ADPP, pois. A parte interessante deles era justamente essa. É mandar os seus alunos a fazerem os estágios nas comunidades o mais distante que pudessem dos centros urbanos, que era justamente para lhes permitir conhecer um pouco melhor a realidade daquilo que chamam de Angola Profunda. É verdade. Então, se calhar, as reformas que vão acontecendo em relação ao ensino médio vão propiciar isso cada vez menos para alguns cursos, principalmente. Mas devia, então, ser o contrário. Sim. Devíamos propiciar cada vez mais isso. Mais isso, sim. Penso que, eu sou daquelas pessoas que defendem que o aluno que termina o ensino médio deve imediatamente fazer um trabalho social comunitário. E tínhamos que pensar, todas as escolas médias, haver um grande programa no nosso país, um grande programa que permitisse que o estudante do ensino médio vá para o Quando Cubango. Ele está em Luana, mas vai ficar um ano no Quando Cubango. Vai ficar dois anos. E haver um período de três anos, havia serviço militar obrigatório. Sim. Mas agora seria serviço social obrigatório. Obrigatório. É uma forma de humanizarmos também o quadro. Formarmos as pessoas, não só no sentido da competência como engenheiro agrônomo, como técnico, como técnico médio de informática, mas dar-lhe competências sociais, que ele precisa, para viver melhor. Sim. Para respeitar o meio onde ele vive, para transformar. Se o nosso tema hoje é educação para transformação, essa é a transformação que podia acontecer. Começar com os alunos do ensino médio e depois com os alunos do ensino superior. Eu não aceito, e acho que é um grande erro que o país comete, em ter licenciado os desempregados. Por um lado, é uma perca dos recursos investidos. E é uma grande perda para o próprio país. Esses licenciados desempregados, aí eu vou entrar, vou antecipar, de alguma forma vou entrar para a pesquisa que a atora faz neste livro. Talvez ainda não para explorar totalmente, mas para ver alguns elementos do livro. Ok. Ah, ok. Que é o engajamento, engajamento, alienação e qualidade do ensino superior. E entre as várias escalas que a professora usa para pensar na questão do ensino superior e fala da questão da qualidade, do ensino de qualidade. Então, essa mudança, vamos assim dizer, de uma perspectiva de um trabalho comunitário obrigatório, será que tem a ver com também alguma coisa que a professora conseguiu encontrar quando fez a pesquisa e discutiu a questão do ensino de qualidade? O que eu quero dizer é, será que o ensino de qualidade tem como pilar justamente esse comprometimento comunitário também? Sim, sim. O ensino de qualidade tem a ver com um ser humano, desenvolver um ser humano crítico e autônomo. Ou seja, o fim último de qualquer instituição de ensino é formar a pessoa. Mas não é uma formação apenas com as valências técnicas, não é? Então, estamos a falar de um ser humano íntegro, integral. Para ser inteiro, para sermos inteiros, temos que ter essa componente muito integral. E o que o meu estudo revela é que fatores condicionam o engajamento das pessoas ou dos alunos no ensino de qualidade. O que é que faltou, e eu estudei também que barreiras estão a impedir que aconteça esse engajamento pleno. E usando uma definição e o conceito de Jorge Kuhl, engajamento refere-se a uma entrega absoluta do aluno, em que ele está motivado, está consciente, está ativamente engajado na atividade que desenvolve para a sua própria aprendizagem. Então, há cinco grandes fatores que conseguimos apurar. Uma é o investimento individual na aprendizagem, ou seja, o estudante tem que investir tempo e recursos para a sua própria aprendizagem. E isto implica ele ter consciência da sua responsabilidade nesse processo de investimento pessoal. Mas, por outro lado, há fatores ligados à qualidade do professor e de todo o processo de ensino. Por exemplo, o currículo da formação é completo, tem os elementos que se procuram. Os métodos da avaliação permitem aos estudantes ter acesso e aprenderem com eficiência e eficácia. Mas, para além disso, tem outros fatores ligados ao tempo, outros. Eu convido mesmo a irem navegar um pouco mais ao próprio livro que nos revelam. E, quando se aplica cada um desses fatores, e devemos visualizá-los nas diferentes perspectivas, é dar a possibilidade à pessoa a ser ator e sujeito da sua transformação. Porque, às vezes, parecemos que estudamos por estudar. Por isso é que entra a componente da alienação. Ao estudar e entrevistar estudantes em Angola e fora de Angola, o que detetamos foi alguma tendência para alienação. E, usando estudos de Saraman, que é uma australiana muito interessante, que ela desenvolve as perspectivas da alienação no ensino superior, nós procuramos testar estas perspectivas e foram todas corroboradas. Encontramos exatamente as mesmas questões. O aluno que se aliena porque se sente estranho ao meio, porque a linguagem, a narrativa das nossas escolas e das nossas universidades não lhe permitem se inserir suficientemente. Vou dizer, por exemplo, um aluno que vem do meio rural e que estuda com professores que sufocam a capacidade do aluno. Por exemplo, autoritários, arrogantes, como eles nos descreveram. Faz com que essa narrativa, essa linguagem e a performatividade das instituições não permitam ao aluno de se desenvolver das melhores formas possíveis. E ali estamos a falar de problemas vários, em que, em vez de estar na sala... Eu estou em sala de aula, mas não aprendi nada. Vou procurar cábula, o plágio, vou procurar outras formas e só quero o diploma. E, desgraçadamente, esta é uma realidade que se vive em que... A busca do diploma superou, está acima das aspirações. A aspiração fundamental é o papel e não o conhecimento. Então, há que reverter isso, doutor. Há que reverter isso. Aí a pergunta seguinte seria como? Como reverter? Exato. Capacitando os professores, capacitando os gestores das nossas instituições, o aluno é que é o centro. Nós tornamos as nossas universidades um centro para o gestor, vaidades, egolatrias, muitas megalomanias. Não é. A universidade tem que voltar para o seu ponto de partida. É o aluno. E aí vamos buscar os clássicos, buscar lá fora. A gente buscar a base da fundamentação. A universidade é a academia, no seu sentido, mais profundo. E dar ao aluno a possibilidade de levar de nós, professores, o que há de melhor. É o que é isso. A sabedoria. Parece que tem aí um grande desafio, doutora, que é esses alunos que hoje sofrem com, por exemplo, esse sufoco, essa arrogância, vaidade, etc., etc., que eles encontram na universidade, eles correm o risco de repetir. Aí pensando em Paulo Freire, que dizia que quando a educação não é emancipadora, o sonho do oprimido é ser igual ao opressor. Então, como quebrar o ciclo? Porque o que vai acontecer provavelmente é, bom, se o professor, porque o aluno aprende muito também pelo modelo, o coping, Então, se o professor que ele tem na frente é esse professor, é claro que ele vai ser um profissional, que é um pouco o espelho dos professores que ele teve. Então, como é que quebramos este ciclo? De tal maneira que o aluno possa, de facto, ir para além dessa realidade. Uma, humanizando as nossas escolas, humanizando a nossa prática pedagógica, humanizando as práticas de gestão e de liderança, e tornando-nos mais éticos na relação entre professores e alunos. Eu estou a falar de um grande teórico, Lawson & Lawson, que eu estudei muito, que ele fala de um modelo transacional. No fundo, o que se precisa é uma universidade onde as transações, no sentido humano, as relações são cada vez mais humanizadas. De empatia, o professor se coloca no lugar do aluno, o aluno se coloca também no seu próprio lugar, aprendem e desenvolvem os dois uma interação positiva, emancipadora, como diz Freire. Essa perspectiva é necessária e reconquistada. Não sei se reconquistá-la ou formatá-la. Nós temos um ensino superior muito novo. Então, numa universidade que existe há cinco ou dez anos, provavelmente as nossas práticas ainda não estão suficientemente desenvolvidas. Mas não estão porque também não queremos desenvolver. Eu penso que a vaidade e a arrogância têm sido uma forma péssima e medíocre que está a debilitar o nosso sistema de educação em tudo, mas não é só o sistema, é o país. Temos que baixar para o lado sério. O conhecimento é humilde. É socrático. Sócrático. Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então, o grande desejo de qualquer estudante deveria ser eu quero aprender e saber falar, saber dizer as coisas com a maior propriedade. Mas o professor também saber que não é esse conhecimento que ele tem que lhe deve dar arrogância para humilhar, para maltratar, para alienar o aluno. Então, é uma reconceptualização. Vamos dizer, até vamos refundar o ensino numa perspectiva de qualidade, com métricas, com indicadores, mas não só com isso, com relações humanas positivas. Humanas positivas, exato. Mas ainda fica a pergunta, Tora, porque essa mudança que nós queremos, essa humanização, essa refundação, está nas mãos dos professores que ainda não estão refundados. Então, como é que quebramos esse ciclo? Porque esses professores, nós, todos nós, fazemos parte dessa miríade de professores. Nós estamos a formar os nossos alunos, tendo esse modelo de formação. Então, a questão é, está bem, queremos uma universidade que daqui a 5, 10, 15 anos seja diferente. Mas onde é que estão os modelos? Então, como é que nós implementamos novos modelos? Considerando que a maior parte de nós, os modelos que usa são os modelos que eu conheço, na verdade. Como é que quebramos, como é que... Com mais formação. Com mais formação. Por um lado, com mais formação, mas por outro, com filtros. Há pessoas que não têm vocação. Ok. O problema está aí. Lecionar no ensino superior ou ser um educador, não é para todos. Infelizmente. Não é... É uma profissão. Sim. Mas é mais do que uma profissão, uma função social. E é de paixão. Então, tu não podes ser, sou professor da escola secundária, é a única coisa que me apareceu. Exato. É claro que o que vai resultar é que tu não tens vocação, nem habilidade. Faltou conhecimento. Podemos formar professores. Eles vão ter muita agregação pedagógica, agora todo mundo quer agregação pedagógica. Mas não tem a paixão. Sim. E a paixão é a arte de saber fazer bem. Proporcionando o espaço ao outro para haver a tal transação. A transação, sim. Uma interação. E se não, não é possível. Por outro, nós temos que ter a visão de que estamos a construir uma pessoa. Então, nós não podemos gerir o ensino superior, gerir as instituições, como se estivéssemos a gerir uma instituição que fabrica carros. Nós estamos a fabricar homens. Estamos a fabricar mulheres. Um carro defeituoso, é possível retirar da linha de circulação, da mercadoria, uma mercadoria, uma comodidade. Sim, sim, sim. As mercadorias são retiradas da circulação, tem defeitos, gente pôs fora, vai mandar para a coisa, vai ser desmontado, o carro vai ser posto. Mas o ensino não. A educação não é um negócio. A educação é uma formação de verdade. E para ser reconhecida como tal, temos que ter o dom para fazer isso, para fazer bem. Na pesquisa que a apicadora faz, pegando o gancho dessas questões que colocou sobre a necessidade de melhorarmos a nossa perspectiva sobre a educação, tem a questão da educação mais rica, uma educação enriquecedora. E aí, a pergunta é, o que é que enriqueceria, vamos assim dizer, a nossa educação? Pensando principalmente a partir da perspectiva que a apicadora apresenta no livro, inclusive, que a pessoa que estuda lá fora tem essas experiências diferenciadas. Então, será que o caminho para enriquecermos a nossa educação, atendendo todos esses desafios que já estávamos aqui a trazer, é uma formação, mas uma formação que também permita uma saída, vamos assim dizer, ou não necessariamente? Não necessariamente. E como funcionaria, então, esse enriquecimento em casa? O enriquecimento em casa, eu acho que é a solução. Eu cada vez mais potencio que nós precisamos de parar esses megaprogramas que temos de bolsas de estudo para fora, o mesmo dinheiro que se está a investir, podemos investir em programas de educação enriquecedora dentro do país. E como? Com espaços que permitam o aluno ressignificar o seu lugar na escola, na universidade. Esse ressignificar, ressignificar, estou a querer falar sobretudo do posicionamento da relação professor-aluno, mas também a escola, a própria instituição, a liderança das instituições, precisa mudar de paradigma. São paradigmas de intervenção muito, já ultrapassados. Ou seja, líderes com modelos de gestão antipáticos, arrogantes, distantes. Mudar e dar a oportunidade do aluno ir à fábrica, a fábrica vir para as nossas escolas. Extensão universitária. Então, ali é buscar os três pilares básicos da educação. Fazer ensino, mas fazer investigação científica de verdade. Em que professores somos professores e investigadores ao mesmo tempo. E trazer extensão. Trazer a comunidade para a escola, intramuros e extramuros. Trazer, fazer uma relação. E isto é possível fazer cá, desde muitas formas. Estamos em universidades em que temos dificuldades de oferecer ao aluno um estágio profissional. O aluno fica, às vezes, anos sem conseguir fazer um trabalho de fim de curso. Não pode. É ali que, claro, o aluno vai sempre querer procurar uma escola fora. Sim. Porque todo homem tem direito a procurar um lugar melhor. Onde se sinta melhor. Mas, neste caso, era melhorar o que temos para também dar espaço a que o aluno seja satisfeito. Eu estou a estudar análises clínicas ou enfermagem e nunca dei uma injeção. Já estou no quarto ano. Não faz sentido. Ou os equipamentos nas universidades que temos são péssimos. Então, uma das questões que a pesquisa apurou, grande quebra-cabeça do ensino superior em Angola, é recursos. Recursos educativos e infraestruturas. É um problema, um dos fatores graves, que está muito apurado. E essa experiência também é enriquecedora. A falta de recursos bons de ensino faz com que o professor tenha um ensino de teoria. Então, não é possível fazer engenharia mecânica só teoricamente. O aluno tem que ir a um laboratório. Como é que se estuda a aeronáutica sem nunca ter entrado no espaço, no laboratório? Então, o espaço pode ser criado cá em Angola. E eu digo sem megalomanias. Nós temos pensado que o investimento é muito caro, vai nos custar muito. Podemos começar modestamente. Outros países, estamos a falar de países asiáticos, mesmo nossos países aqui em África, vamos falar de Moçambique. Tem universidades no ranking, a Universidade Eduardo Mondelan, e cultiva formas de estar e de desenvolvimento da educação sem investimentos tão caros como os nossos. São dores de cabeça, né? E essa questão da reflexão sobre os investimentos e sobre como fazer, vamos assim dizer, como fazer diferente, eu vou aproveitar para puxar um outro elemento também da pesquisa, que diz respeito ao impacto, vamos assim dizer, que as instituições teriam no desenvolvimento da sociedade. Então, penso que parte do enriquecimento do aprendizado traria isso como contribuição. Mas eu gostaria também de saber da parte da doutora, qual foi o dado que eu consegui encontrar ao pensar sobre este outro elemento, que também foi usado uma escala para fazer o cálculo, para fazer a avaliação disso. O impacto da sociedade dos projetos? Não, não, não. Na verdade, o que eu queria era principalmente pensar no impacto da instituição superior, na formação de valores dos alunos. Exato. Este é um dos elementos. A escala que eu utilizei tem nove, é uma escala psicométrica com nove indicadores, nove items. Exato. E em cada um desses items eu fiquei muito, custou-me quase duas semanas de reação, quando eu primeiro, eu utilizei, apliquei os inquéritos e coloquei todos eles numa base de dados. Nós utilizamos o SPSS. Sim, sim, sim. E quando acabei de fazer toda a análise, os resultados preliminares saíram. E em todas as novas escalas, eu utilizei um inquérito com mil e cem pessoas, das quais cerca de novecentos foram angolanos em Angola, e o resto foram angolanos que estavam fora da Angola. Mas angolanos também, que estão a estudar fora do país. E os resultados foram que, em todas as novas escalas, os estudantes angolanos fora da Angola tinham resultados mais altos do que os resultados obtidos pelos angolanos cá dentro. Apesar deles serem a maioria, os resultados foram mais baixos. E costumam dizer-se, mas porquê? Então isto estava a dizer a supervalorização do ensino lá fora e não do nosso. Ou seja, como é que, por exemplo, no que diz, uma pergunta que era, será que a universidade oferece valores e impacta na tua formação? E os alunos lá fora dizerem que impacta muito mais do que os estudantes cá dentro. Isso acontece porque é essa visão de que ainda não tenho cá dentro todos os recursos, todos os meios para uma aprendizagem mais eficaz e de qualidade. Então aqui vamos usar a aprendizagem eficaz como mais correto, usando o termo de Jorges Kuhn. Aprendizagem eficaz que significa que ela se completa, ela é atingida quando o indivíduo tem os meios e as condições. Condições que têm a ver, uma, com o esforço dele individual, mas por outro lado, condições que a universidade oferece para ele aprender. Foi aí que eu usei muito esse conceito, porque a maior parte das pessoas via o engajamento desde a perspectiva das competências cognitivas, por exemplo. Houve um, há um Bryson, o Bryson fala das competências mentais, as aspirações. Diz que o sucesso do aluno na escola depende das competências e das suas aspirações. Mas o Bryson vai nos dizer, não, para além das aspirações, os objetivos. E o Kuhn é que nos traz, Jorges Kuhn, Jorges Kuhn, ele traz-nos uma perspectiva mais completa, que ele diz, não, depende de tudo isto, aspirações, objetivos pessoais, tempo que a pessoa dedica a estudar. Posso dizer, eu sou mais inteligente que o outro, mas depende do que é que a minha universidade me oferece para eu ser melhor. Então, ali é uma condição muito importante. E é a universidade que oferece as possibilidades de desenvolver valores, desenvolver experiências. E aí a universidade tem que ir à escola, tem que ir ao mundo. Então, como é que estamos fechados nos nossos quarteirões como universidades, em vez de estarmos na rua, nos bairros, na casa das famílias, resolvermos o problema da pobreza, da fome? É verdade. Desafios. Então, nós precisamos ainda de trabalhar isso, ou pelo menos precisamos de trabalhar a forma como os nossos próprios alunos percebem o... A sua própria escola. Exato, a sua própria escola. Porque, se calhar, é um pouco isso. As escolas precisam de fazer um pouco mais de marketing do que daquilo que oferecem. Exatamente. Sim, fazer marketing do que oferecem e melhorar o que oferecem. O que oferecem também. Melhorar também o que oferecem. Às vezes fazemos coisas fechadas lá dentro e não são conhecidas. Exato. Mas há vezes que também oferecemos ainda o insuficiente. Não é completo o que estamos a oferecer. Sim. Então, o desafio é para os gestores, né? Nós temos que acreditar que é preciso oferecer melhores condições dentro da universidade. Exato. E também o desafio para as famílias e para o próprio cliente principal, né? Sim. O próprio estudante. Ele tem que exigir mais. Exato. Para as próprias empresas. E nesse sentido, há um trabalho do que a professora participa que fala sobre equidade na educação na Indonésia. Na Indonésia. E eu perguntaria que coisas eles têm e que nos faltam em termos de educação. Do meu trabalho, eu estou há quase cinco anos, né? Sim. Acabei o doutoramento há dois anos, mas comecei o trabalho e o meu envolvimento com a Indonésia mesmo durante o doutoramento. Eu, e tenho, sou professora visitante da Universidade de Tanjumpura, convido algumas vezes para encontros e grandes conferências que eles têm. Eu penso que o que tem em eles é seriedade. É muita seriedade, muito rigor, muita minúcia. Não há um programa que saia sem muito ensaio, sem muita preparação prévia, né? Exato. E esse respeito à ciência. Eles querem ser os melhores. Neste momento, a Indonésia já é um dos países que entrou para o BRICS. Estão com índices de desenvolvimento que há 20, 30 anos não tinham. A Indonésia era um país tão pobre quanto a Angola. A Malásia era tão pobre quanto a Angola. A Tailândia. Uma pessoa visita esses países e acredita que a Ásia está a dar o salto pela educação. Exato. Pela educação. A Singapur foi abrindo universidades de ponta em que eles valorizam-se de tal forma uns aos outros. É claro, são muito competitivos, são sim, mas não são agressivos e anulam o outro. Sabem que é a ciência que eles vão levar longe. Então, a publicação científica, o trabalho com sentar horas, não dormem quase. Se é para trabalhar, a altas horas vão trabalhar. Então, essa seriedade, nós o Angolano, o petróleo. O petróleo deu-nos um bocado, algumas energias a mais. Tem muito óleo e gás no nosso sangue. A questão da seriedade, ok. E mais alguma outra coisa. Vamos pensar na questão do engajamento. O que eles fazem para manter os seus alunos engajados? A professora tem alguma eu sei, eu fiz há pouco tempo uma palestra para a Faculdade de Ciências Sociais sobre engajamento e alienação e eles acharam muito interessante a questão da alienação porque não estavam a ter muito em conta de que, na verdade, a alienação quase que coabita. A alienação é a antítese do engajamento. Ou seja, às vezes estamos assim a tentar engajar o aluno, mas há alunos que não estão engajados. e perdemos a perspectiva deles. Deixamos-lhes de lado porque ou sofre bullying ou sofreu bullying ou tem pais mais carenciados e não participa ou é aquele aluno que é o que menos se expõe com menos habilidades dentro de sala de aula e fica marginalizado. Exato. Ou se automarginaliza. Tem as duas situações. Então, nós, eu creio que eles já estão a começar também a ter muita consciência da questão da alienação, mas nem sempre. Estou a falar na Inglaterra. Na Inglaterra, onde eu entrevistei pessoas, esqueceram-se, por exemplo, de que o estudante estrangeiro é um dos estudantes mais alienados. Porque a alienação é aquela maneira em que, ou seja, é uma estratégia de sobrevivência. Sim, sim, sim. Exato. O estudante, para sobreviver, acaba se isolando. Isolando, pois. E não quer estar com os outros. Exato. Não se sente aceito pelos outros. Então, é isso. Eu creio que ainda não há um engajamento puro. Exato. Os engajadores são os próprios alunos que podem se engajar. Ou seja, é um conceito que nos deve levar a promoção de nós mesmos, de práticas individuais. Exato. Eu, para aprender, me engajo. Sim. Por exemplo, sempre fui uma aluna muito dedicada, pioneira, revolucionária, batalhadora. Então, provavelmente, nós temos nas nossas escolas alunos muito bons, estão na associação de estudantes. Isso chama-se engajamento cívico. Mas o que eu estou a falar é um engajamento de aprendizagem. Um engajamento acadêmico, que é outro. É eu estar em sala de aula e não sair da sala de aula sem saber se perceber mesmo bem o que é que o professor disse. É outro nível, doutor, é chegar a elevar o nível de condicionamento mental. Sim, sim, sim. Em que o aluno diz eu vou resolver isto e enquanto não entender essa matéria não vou dormir. Está a estudar até meia-noite, duas da manhã, mas não dois dias antes da prova. Sim. O engajamento leva que o aluno é engajado todos os dias do ano. Todos os dias, exato. Até acabar a sua licenciatura e mesmo assim continua. Continua. E nesse sentido, trazendo aqui uma outra pesquisa em que a professora está envolvida que é sobre o tédio. Qual seria a relação entre a alienação e o tédio? Sim, o tédio é um estudo que estamos a fazer com colegas no Japão, na Laos e na Indonésia e Angola. Com estudantes universitários sobre o tédio no estudo da língua inglesa. Nós sabemos que por não ser em países em que o inglês não é uma língua nativa, temos tendência a desleixar a aprendizagem dessa língua. então nós o que queremos é compreender como é que o aluno se dedica à aprendizagem e que fatores conduzem, por exemplo, ao tédio. E sabemos que o tédio é cansado, não sinto vontade, assisto a aula de inglês só por assistir, porque está lá como de cadeira, se eu reprovar vou ter nota baixa, mas é um alerta para a nossa juventude. Eu penso que já houve uma geração mais preocupada com a língua inglesa. os jovens agora, não sei, mesmo com acesso tanto à tecnologia, me parecem menos interessados na língua inglesa. Confiam no Google Tradutor. O Google Tradutor. Há ferramentas, há tudo. E se forem para fora também vão comunicar pelo Google. Não, não. Eu penso que temos que acreditar que hoje a ciência se faz pelo inglês. Pelo inglês. Nem, o mandarim provavelmente virá. Já não é o francês como foi há cem anos atrás. Mas é o inglês. Hoje não consegues ter acesso às grandes bases de dados de informação se não souberes interpretar textos em língua inglesa. Em língua inglesa. E não é ir traduzir ao Google, é interpretar. Interpretar, exatamente. E saber falar quando está em contextos de conferências. Então os nossos trabalhos também têm que ser produzidos em língua inglesa. Em língua inglesa, exatamente. E eu não concebo estudantes. Então, o estudo é um bocado para isso. O outro estudo era de equidade e igualdade e equidade. O que estivemos a analisar era até que ponto as políticas que o governo na Indonésia aplicou conduziam a essa equidade. A equidade é diferente da igualdade. Igualdade é colocar os meios e recursos de educação, o acesso à educação ao mesmo nível para todos. é errado. Não é a igualdade da educação que a gente quer. Nós estamos, quando falamos em educação inclusiva, estamos a falar de uma educação equitativa. Em que a criança deficiente, o jovem com problemas de compreensão, tenha mais recursos do que aquele que já tem. Ou seja, jovens de famílias mais carenciadas devem ser suficientemente estimulados com recursos, com bolsas, com apoio, para poderem ter o acesso ao conhecimento. Mais do que o outro. Então, as políticas públicas devem nivelar e permitir essa equidade. Mais do que a igualdade. eu acho que é uma discussão interessantíssima e muito importante porque mesmo as nossas políticas públicas elas tendem a homogeneizar tudo. Acabam por não terem em conta justamente essas diferenças, às vezes até diferenças que são muito visíveis, com as diferenças do contexto mesmo. Diferenças linguísticas, nós temos diferentes grupos linguísticos e usamos apenas o português e em todo o território nacional, mesmo naqueles contextos em que as pessoas não têm o português como língua de comunicação habitual. Pronto, já vamos caminhando para o fim da nossa conversa. E nada é mais rápido do que eu pensei. Mas antes do fim ainda tem algumas coisas para falarmos e a senhora foi falando sobre inglês em breve do concurso Angola Education Awards que na verdade é um concurso angolano e eu queria que falasse um pouco sobre e da sua participação também nesse concurso se for possível, claro. Bom, o Angola Education Awards é uma iniciativa de organizações da sociedade civil e alguns especialistas também, professores e educadores que nos juntamos ao projeto, fomos convidados e juntamos, abraçamos, somos júris do Angola Education Awards para poder classificar as diferentes applications, como se diz, submissões que as pessoas vão fazer. neste momento já recebemos mais de 100 candidaturas, existem nove categorias no concurso, 13 categorias, desculpem, categorias, por exemplo, o melhor cientista do ano, o melhor projeto de investigação científica, o melhor estudante angolano que seja eleito por, vamos ver, cada um pode nomear e depois das nomeações nós vemos o júri classificará qual for a melhor escolha, temos a melhor startup a nível de educação, o melhor instituto superior hoje, universidade no domínio das engenharias, no domínio das ciências sociais, da agricultura, ou seja, a ideia é olhar para o setor da educação com um olhar de que nós estamos sempre a ver prémios, eu gosto muito de dar esse exemplo, premiamos cantores, premiamos coduristas, estamos a premiar e premiar porque queremos reconhecer o mérito do artista, do artista, do artista, do artista, do artista, provavelmente está no primeiro ano, é a primeira edição, há desafios, há falta de patrocínio, e ainda será um prémio não tão nos sonhos do que se pode ter, mas provavelmente nos próximos anos vão assegurar uma maior visibilidade, e uma delas é todas as universidades de Angola poderiam se abraçarem em um projeto como este, vai nos ajudar a fazer rankings também, vamos ter informações disponíveis de quem são os melhores na área da investigação, os melhores na área de várias áreas do setor da educação, e vai ajudar a classificar, uma espécie de classificação, porque nós queremos competir com a África do Sul, queremos competir com a região da CPLP, etc., mas para competirmos com os outros, também temos que acreditar que precisamos de reconhecer o mérito para estimular melhor qualidade. Qualidade, exatamente. A mediocridade tem que ser abandonada, já não estamos mais numa era como essa, não só porque o aluno também exige mais, já estamos com um aluno que chega em sala de aulas e nem aponta, os alunos antes, nós andamos com caderno e lápis na mão, o aluno não, ele vai com um cérebro muito sobredotado, que ele quase que não precisa disso, ele ouve-nos, depois vai confirmar o que dizemos em sala de aula, então o Education Award é essa forma de procurar que atores sociais entrem no diálogo de uma cultura de qualidade, promoção da cultura da qualidade através de um exemplo comunitário, simples, de cada um de nós também quer ver o prêmio do melhor professor, quem é o melhor professor da Angola? Não sabemos. essa é uma ideia interessante, em vez de apenas esperamos que outros implementem os prêmios para a nossa profissão, então serem professores a lidarem com essa questão, a participarem dos processos, etc, é muito interessante a iniciativa. E professor, eu gostaria de saber ainda, desafios, falou da sua trajetória de formação, e se calhar muita gente está a perguntar-se também, como é que eu faço para trilhar um caminho parecido, já que igual não é possível. Estudar, 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 estudar. Acho que a solução, como se faz é no desafio de entrega, entrega, a gente está a estudar a quinta classe e já está a pensar o que é que vai fazer para frente e acreditar que precisamos saber enfrentar o desafio com muita resiliência. Às vezes, vou confessar que não é fácil, por exemplo, ir para um doutoramento num país de uma língua estrangeira, onde não conheço absolutamente ninguém, onde as pessoas ao nosso redor nos veem como invisíveis, quase que não falam conosco, não cumprimentam, um país muito cinzento, muito frio, e a pessoa quase desiste. Se não tem um foco e determinação, não consegue. Portanto, o meu conselho aos jovens é, uma, como tínhamos começado, parar o imediatismo. É claro que queremos respostas imediatas, mas acredita em ninguém que consegue o sucesso sem esse esforço e entrega, dedicação, esforço, entrega. E segundo, a segunda questão era exatamente resiliência. A capacidade de, mesmo que reprovar, caiu uma vez, levanta-te, levanta-te. E terás, sim, uma oportunidade de vencer mais à frente. Não conseguiu o emprego hoje, está bem, vou continuar a bater portas. Não, já bateu 20 vezes, bata 30 vezes, bata 50, alguma porta se abrirá. E se não se abrir a porta do emprego, faça o teu autoemprego. Por que está à espera do emprego? Então, eu me pergunto, por que que um estudante formado em análise clínica, em medicina, está à espera de um emprego formal? Ele é um profissional liberal. Um contabilista, é um profissional liberal. Por que está à espera um psicólogo? Ele tem que criar também o seu próprio emprego, e aí se vamos engrossar as empresas e a sociedade, os empresários, o empreendedor? É isto. Então, licenciado, não durma, não fique parado na sua cama, acredite que se te formaste, é porque és alguém já diferenciador. Então, faça a diferença com o teu trabalho. Exato. o meu percurso ensinou. Não parar, acreditar e ir à frente. Está bem, professora. E, para fechar, uma pergunta que sempre fazemos os nossos convidados, é de que forma acha que o seu trabalho, e aqui é bom dizer, apesar de, a doutora, na sua humildade, não disse, que atualmente é a diretora-geral do ISAF, que é o Instituto Superior de Administração e Finanças, que é uma instituição, inclusive, muito bem reputada cá, entre nós. e, então, a pergunta seria, de que forma acha que o seu trabalho, seja o trabalho ao nível da gestão, seja o trabalho como pesquisadora, seja o trabalho como professora e educadora, de que forma acha que esse trabalho contribui para melhorar as condições de vida do nosso país? Bom, modestamente, né? Modestamente falando, eu acredito que todos os dias nos levantamos porque acreditamos que fazemos um trabalho que contribui para a sociedade e contribuímos formando pessoas, formando pessoas todos os dias e fazendo com que eles tenham uma experiência enriquecedora. Nós somos o Instituto Superior de Administração e Finanças do ISAF e na nossa escola nós acreditamos que educação, cultura, ciência estão de mãos dadas. Então, nós todos os dias tentamos proporcionar aos nossos alunos vivências e experiências de educação mais enriquecedoras. Por exemplo, fazemos muitas atividades extracurriculares, muitas atividades de extensão, muitos programas, cursos, cursos de férias, cursos de campo, atividades que o aluno aprende não só dentro da sala de aula. Portanto, na verdade, o aluno dentro da sala de aula provavelmente só assimila 10 ou 30, 10, 20% do que ele precisa. Ele precisa ter experiências fora do contexto de sala de aula que lhe enriqueçam como ser humano. Então, é isto, trazer eles para o lado mais humano, as soft skills, as competências para a vida, as competências para saber amar o país que tem, para saberem respeitar o meio em questão, mas o saber ser, ser cidadão, ser profissional útil, ser um profissional da informática com capacidade e competência. Portanto, é isso que fazemos. Se fazemos bem, o público é que nos avalia, os resultados têm mostrado. Estamos a fazer um bom percurso, temos 5 anos, a Academia BAE tem 12 anos, nós, a nível do Instituto, temos 5, e nestes 5 anos, ou 6, vamos fazer 6, temos muito orgulho em dizer que sim, estamos a fazer, e os resultados já demonstram uma empregabilidade tremenda, as nossas 3 gerações de alunos graduados, já inseridos no mercado de trabalho, demonstram que sim, estamos a fazer um trabalho que pode ser melhorado, claro, temos erros, temos, vamos melhorar, vamos. Essa decisão de querer melhorar e de respeitar o outro é que prevalecerá na nossa prática e no nosso modo de estar. Obrigado pelo convite e felicidades ao vosso programa. É uma beleza saber que ciência aberta é mesmo aberta a tudo. Parabéns, doutor Fisano. Muito obrigado, doutora Carla. Parabéns, Kenny, e os colegas da Rádio Urbana. Urbana. Muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui no programa, foi uma conversa muito agradável, esperamos poder tê-la em outras oportunidades e em outros programas também no futuro. Uma vez, muito obrigado, doutora Carla. Obrigada a vocês, bom trabalho. Obrigada.